Então faz, por isso dá-me mais do que isso e eu sei Que és tão difícil por seres, obra digna de honrar Não precisas de dizer nada, estou perdido no teu olhar Não vejo o fim desta estrada que acaba em ti, mas onde estás? Then around, then around we go Oh, now, tell me now, tell me now, tell me now you know Sometimes, some people get me wrong I wanna something I said or done Sometimes, yeah, you feel there is no fun That's why you turn and run What a tune to realize So people don't wanna compromise When I saw it in my own eyes Spreading those lies And...